Foram presos os suspeitos de assaltar uma empresa de BH que organiza feiras. Eles foram encontrados em Juatuba. O carro de um funcionário foi recuperado. Parte do dinheiro e dos produtos roubados também. O assalto no bairro Santa Maria foi na última terça-feira. Os bandidos se passaram por policiais civis, alegando que investigavam um empregado. Depois de rodar por salas e corredores, eles fizeram 11 funcionários reféns. Até um cofre foi levado pelos criminosos.